Se você é um prestador de serviços, não importa o tipo de serviço que você preste, com certeza você já caiu em alguma armadilha na sua carreira que já te prejudicou ou está te prejudicando. É sobre esse assunto que eu gostaria de falar nesse videocast de hoje. Roda a vinheta e eu volto pra gente falar sobre isso aí. Bora lá! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Eu separei aqui sete armadilhas que eu acredito que não só eu, já passei por algumas e acredito que muita gente que presta serviço, se você é um médico, um dentista, um advogado, um freelancer, trabalha pela internet, presta qualquer tipo de serviço, seja ele físico ou seja ele de forma digital, com certeza você já caiu em algumas dessas sete armadilhas que eu vou falar pra você e elas são muito importantes. Primeiro, elas reduzem muito os seus resultados, sejam eles da sua vida particular, também financeiros da sua empresa. E fazem com que não só você perca tempo, mas fazem com que esse esforço, essa perda de tempo, que também é dinheiro, porque tempo é dinheiro, faça com que você fique improdutivo, que você tenha prejuízos, que não tenha a margem que você deseja, que você não fature aquilo que você planejou, ou seja, faz com que você, todas elas, direcionam aí e fazem com que você não tenha os resultados que você deseja. Vamos lá, a primeira armadilha na carreira de quem presta serviço, que muita gente ou já passou, ou está passando, ou vai passar um dia, é se concentrar demais apenas nas entregas, ou seja, na prestação do serviço, no que eu chamo hoje de processo operacional. Esse é um vício que a gente faz automático, não é culpa de quem é um prestador de serviço. Se você é um médico, você estudou medicina, se especializou, fez lá N cursos, está atendendo aí, começou na sua carreira atendendo plantões, se você tem grana, ou fez alguma parceria, abriu uma clínica, enfim, você começou a fazer os seus atendimentos, a prestar os seus serviços como médico. E a tendência é, tanto o dentista, quanto o médico, quanto o advogado, que mexe com, sei lá, desde um salão de cabeleireiros, um esteticista, um nutricionista, enfim, todos nós que somos prestadores de serviço, e eu me incluo nessa também, obviamente, a gente acaba se especializando demais por demanda do nosso mercado, em querer, quanto mais jovem a gente é, mais conhecimento a gente quer adquirir, faz mentoria, compra curso, faz pós, faz mestrado, enfim, a gente quer adquirir conhecimento para ficar muito bom, nada contra isso, pelo contrário, a gente tem que adquirir esses conhecimentos, só que a gente acaba mergulhando demais nesse processo da prestação de serviço, e só pensando nele. Todo e nosso qualquer, todo e qualquer tempo que a gente tem, todo e qualquer dinheiro que sobra, a gente acaba só depositando ali. Essa é uma armadilha muito grande. Por quê? Porque deixa de lado uma coisa que é das mais importantes, inclusive, hoje eu fui numa consulta médica, eu estava discutindo isso, inclusive, com o meu médico cardiologista, o doutor Rogério, se estiver me assistindo aí, com certeza ele vê meus vídeos, ele vai entender, a gente conversou sobre isso lá, está querendo, inclusive, virar cliente meu, me disse, Gervando, é verdade o que você está me dizendo, desde que, desde sempre, e os últimos cursos que eu me lembro, as últimas viagens aos eventos que eu fui, as especializações, enfim, os aperfeiçoamentos que eu fiz, foram 100% na área de cardiologia, que é a área de especialidade dele. E a gente esquece de aprender a virar um empresário. Se você abrir uma clínica e começa a se relacionar, você não só é mais médico, mas você agora, primeiro, é um empresário. Somente na hora que você está ali atendendo o seu paciente, ou atendendo o seu cliente, ou prestando o serviço em si, que você é o colaborador responsável pela prestação do serviço. Agora, se você já tem uma empresa com CNPJ, contas a pagar, principalmente colaboradores e assim por diante, você deixou de ir em primeiro lugar ser um médico, você nunca vai deixar de ser médico, obviamente, mas agora você é, em primeiro lugar, empresário. Por quê? Porque você tem uma empresa para cuidar que uma das coisas, um dos processos é o operacional. Então, não caia nessa armadilha de se concentrar exclusivamente nesse processo operacional, se aperfeiçoar demais e não depositar tempo nos outros processos, nas qualificações que você tem que fazer de marketing, de vendas financeiras, de escrever, de uma série de outras qualificações que vão complementar tanto os seus conhecimentos quanto as suas habilidades, para fazer você se tornar um empresário melhor. Segunda coisa, segunda armadilha aí, não encarar a sua carreira como uma empresa. E isso se der também, de tudo isso que eu já falei no número 1, quando a gente mergulha demais na nossa especialidade, se aperfeiçoa demais, porque a gente fica muito preocupado em ficar muito bom naquilo que a gente faz e não tem nada de novo, não tem nada que invalide isso, eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, a gente tem que ficar muito bom naquilo que a gente faz, mas a gente precisa agora deixar a nossa especialidade em alguns momentos e olhar para o lado do empreendedorismo e nos tornar empresários de verdade. E uma empresa, ela se torna uma empresa, deixa de ser um negócio, quando ela tem estrutura, o que significa isso? Quando ela tem um planejamento estratégico, processos padronizados, rotinas padronizadas, trabalho padronizado em forma de procedimentos operacionais, quando ela depende menos do dono e mais ela consegue andar estruturadamente sozinha, sem depender do dono. Enfim, quando você consegue estruturar a sua empresa, ela deixa de ser um negócio, torna-se uma empresa de verdade. Então, não caia nessa armadilha de encarar somente a sua carreira como um autônomo, como um prestador de serviço que só faz aquela especialidade. Se você tem um CNPJ, dá nota fiscal e presta serviço para outras pessoas ou outras empresas, independente do seu mercado, você virou um empresário. Então, se você virou um empresário, você tem no mínimo um negócio e um dia você vai querer transformar esse negócio em uma empresa e para fazer essa transição, você vai precisar de apoio e vai precisar de estrutura. Então, não caia nessa armadilha. Afinal de contas, você tem aí processos de RH, você vai ter processos financeiros, de marketing, vendas e aí a gente vai ter que adquirir também outros conhecimentos, outras habilidades. Você vai ter que aprender a fazer vídeo, você vai ter que aprender a lidar com as redes sociais, você vai ter que aprender a contratar bens caso você queira que a sua empresa, e que seja isso que você esteja fazendo. A empresa começou, sou eu mesmo que contrato. Como que você vai contratar bem pessoas se você não conhece o perfil comportamental dessa pessoa e se você não tem uma descrição de cargo porque você não tem o seu processo de RH padronizado? Você vai contratar mal, a pessoa não vai entregar, vai se demitir ou não vai ficar muito tempo e você vai achar que o problema é da pessoa. Não, o problema é seu, que não tem o processo de RH para contratar bem, para treinar bem, para manter aquele colaborador tão motivado quanto treinado para fazer aquilo que você deseja que ele faça. Então, nós somos os verdadeiros culpados da falta de estrutura da nossa empresa, não são os colaboradores que são mal contratados. Se você tivesse tudo padronizado na sua empresa, marketing, vendas, pós-vendas, RH, os processos em si, você conseguiria treinar muito bem, contratar melhor, conduzir a sua empresa, gerir melhor e as coisas fluiriam com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, né? Não ficaria um ambiente tão pesado assim, tá ok? Terceira armadilha, se desenvolver apenas em assuntos técnicos da sua especialidade e esquecer literalmente, principalmente de quatro processos aqui que eu acho que são os principais aí. Na verdade, cinco, né? Marketing, vendas, pós-venda, financeiro e RH. Se você não dedica um tempo da sua carreira, e isso vai demorar um tempo, né? Esses conhecimentos, essas habilidades, como são várias, quanto menor a sua empresa é, mais você mesmo vai ter que fazer tudo, a gente tem que adquirir com calma. E aí, eu debato isso muito com os meus clientes no processo de mentoria consultiva, eles me perguntam, Gervandro, o que eu começo a fazer? Eu falo, depende. Aí eu tenho que analisar o seu modelo de negócio, analisar o que você já conhece, o que você já está fazendo, para ver esse déficit daquilo que você está entregando, ou o seu time, para aquilo que o seu modelo de negócio, a sua empresa, ou o seu negócio, se for um negócio ainda, precisa. Para casarem as duas coisas e aí a gente, dependendo desse déficit, poder completar. Às vezes é marketing, às vezes é vendas, às vezes é pós-venda, às vezes é RH, às vezes é um pouco de cada um, enfim, tem empresa que vai depender, né? Se não tiver nada, vai precisar de um pouco de cada um. E aí, tem uma certa ordem, que quem participa do meu processo de mentoria consultiva, a gente desenvolve essa ordem, cliente a cliente, dependendo da demanda. Número 4, a armadilha número 4, se você não tiver equipe, principalmente, né? É ficar ilhado, ficar isolado e principalmente não fazer networking. Vou voltar lá, né? Médicos, dentistas, advogados, dentores, consultores. A gente que trabalha, seja em escritório ou em casa, a gente, quando a gente é autônomo, ou o que eu chamo hoje de one person business, né? Ter um modelo de negócio ou de uma pessoa só, ou de uma empresa enxuta, né? Que não difere muito de um modelo de negócio de uma pessoa só. A gente tem ali poucos colaboradores, ou como sou eu, né? Eu sou eu sozinho e tenho alguns prestadores de serviço, mas o negócio em si sou eu sozinho. Então, a gente acaba ficando muito isolado, porque o pouco tempo que a gente tem produtivo, a gente ou está fazendo marketing, ou está fazendo vendas, ou está atendendo, né? Prestando o serviço em si. E aí, a gente precisa também fazer networking. A gente tem que sair da nossa caixa, do nosso escritório ou da nossa casa e ver o mundo com os olhos externos, para que a gente busque fora coisas diferentes que vão ajudar a gente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, a nos desenvolver. Então, é muito importante você não ficar aliado, não ficar isolado no seu mundinho, achando que aquele mundinho vai resolver a sua vida e você vai ser aí uma pessoa muito bem sucedida, se isolando do mundo. Não, o mundo precisa de você. Você precisa do mundo. Nós somos seres humanos. Humanos precisam de contato de pessoas. Ninguém foi feito para viver sozinho. Nós somos feitos para viver em sociedade, em comunidade, para agregar valor, seja através de vídeos como esse, das redes sociais, contato físico, participar de eventos, aprender, lidar. É assim que a gente desenvolve, é assim que a gente aprende, aperfeiçoa em termos de conhecimento, de habilidades, de atitudes e cresce e traz esse resultado, tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. Então, não fique ilhado. Trabalhe muito bem o seu networking com fornecedores, com prestador de serviço, com conectores, que eu chamo. Enfim, participe de eventos, participe de masterclass, de mentorias, de masterminds, de diversas coisas que vão agregar, tanto para a sua vida quanto para a sua empresa. Número 5. Baixa produtividade. Muitas vezes, a armadilha da baixa produtividade também, na maioria das vezes, é causada pela falta de processos e tudo aquilo que vem do padrão da sua empresa. Porque tudo aquilo que é despadronizado, eu já passei um tempo no Japão, há muitos anos atrás, e vivi 10 anos e meio na Alemanha. Japoneses e alemães têm muito isso, né? Do seguir o padrão, do seguir a melhoria contínua em cima de padrões, para melhorar os padrões, encontrar um outro padrão, melhora de novo, encontra um outro padrão, enfim. Trabalhar em cima de padrões, para processos e procedimentos, né? Processo é algo mais macro, procedimentos são as atividades de cada um daqueles processos. Se você não tem padrão, naturalmente, o seu processo tem desperdício. E naturalmente, automaticamente, isso dá para medir, eu fiz isso durante muitos anos na minha carreira de consultor, medir o índice de desperdício, existem nove tipos de desperdício, eu tenho vídeos aqui no canal também falando sobre isso, vídeos mais antigos, mas se você procurar aí, você vai ver aí tipos de desperdícios, aqui no meu canal você vai encontrar, existem nove tipos de desperdício, e eles aparecem o tempo inteiro, automaticamente, quando a gente não tem processos ou procedimentos padronizados. E não tendo processos nem procedimentos padronizados, ou seja, estando tudo despadronizado, começa a acontecer um caos automático. E a falta de produtividade nossa, tanto como donos, quanto dos nossos colaboradores, ela só tende a aumentar. Por isso que a gente acaba fazendo menos, o dia passa rápido, a gente tem a sensação de que a gente não entregou tudo que a gente tinha que entregar, não fez tudo que tinha que fazer, por quê? Porque a nossa produtividade foi baixa. A gente, às vezes, faz três, quatro, cinco coisas, de formas diferentes, várias vezes. E, às vezes, uma pessoa faz a mesma coisa que a outra, por conta dessa falta de padrão. O caos, o volume de desperdícios, entra nos nossos processos, quando a gente não tem padrão. Vá por mim, padronize os seus procedimentos, que é o detalhe do processo, e padronizem os seus processos, para que você tenha, não só a padronização em si, o que o japonês chama de 5S, mas a organização geral, e em cima desse padrão, você trabalhar a melhoria, a qualificação, a requalificação, as inovações, tudo aquilo que você precisa para fazer a sua empresa crescer. Então, baixa produtividade é uma armadilha que você tem que tomar cuidado, padronizando processos e procedimentos. Número 6, confundir gestão com liderança. Gestão tem a ver com processos. Liderança tem a ver com pessoas. A gente gere processos e lidere, lidera pessoas. Que fique muito claro isso para você. Por quê? Porque processos tem a ver com padrão, tem a ver com passo a passo, tem a ver com controle, tem a ver com metas, tem a ver com indicadores. Se eu não faço a gestão dos meus processos, que são as pessoas que fazem isso, mas se eu não faço essa gestão, se eu não controlo os processos, com metas, com números, com indicadores, e eu não consigo acompanhar esses processos porque não tem padrão nenhum, não adianta ter meta. Se eu não tenho padrão no processo, cada dia eu vou fazer o processo de um jeito, e qualquer número que eu atingir também está bom. Não é o fato de você ter uma meta para um processo ou algumas metas para um processo, por exemplo, de marketing. Você pode ter várias metas para marketing. Se o seu processo de marketing não está padronizado, essas metas você não vai entender a oscilação dessas metas. E se você não estiver atingindo, mesmo que você esteja atingindo, você não sabe se é o melhor número que você poderia atingir porque o seu processo não está com uma eficiência tão boa para entregar o que você precisa, ou o que a sua empresa precisa em relação ao resultado. Então, saber fazer a gestão é muito importante, mas a liderança também é muito importante. E são duas coisas completamente diferentes. Gestão tem a ver com processos, liderança tem a ver com pessoas. E liderança tem a ver com motivar as pessoas, dar feedbacks, acompanhar, saber puxar a orelha no momento certo, saber empolgar as pessoas, conduzir as pessoas, saber rumar as pessoas para aquilo que os processos precisam para que elas estejam não só empolgadas querendo fazer, mas cumpram dentro de uma determinada qualificação, conhecimento, porque somos seres humanos. E a gente precisa desse líder, dessas pessoas que vão nos puxar, nos dando a direção que o processo está apontando para que a gente consiga unir. Gestão dos processos com a liderança das pessoas e fazer com que as pessoas consigam dar o resultado que os processos precisam. E aí, a empresa vai ter automaticamente os resultados que ela precisa. E por último, a sétima armadilha, eu coloquei aqui como a gestão do tempo. Tempo é dinheiro. E tempo é uma das coisas, se não a mais preciosa, a mais valiosa, que todos nós temos. muita coisa para fazer que às vezes a gente tem por não ter pessoas, por não ter processos, por não priorizar. Tem gente que não tem nenhuma agenda, seja ela no celular, seja por escrito, seja no software, num aplicativo em si. A gente acaba perdendo a oportunidade de cuidar bem do nosso tempo, até porque a gente tem baixa produtividade, porque o nosso dia a dia é caótico, porque a gente não tem processo. E aí, acaba acontecendo, não só na empresa, os problemas, mas na nossa vida pessoal também. O excesso de trabalho, o acostumar a trabalhar demais e achar que trabalhar demais é o que é verdade. Não, você tem que trabalhar aquilo que o seu negócio precisa para que, em contrapartida, você tenha um resultado tanto financeiro, quanto de satisfação, de tudo aquilo que você busca de propósito para a sua empresa, para que você alcance. Mas, principalmente, o assunto que eu tenho falado para mim mesmo, e ao longo dos últimos anos, dois, três anos depois da pandemia, tem ficado cada vez mais forte para mim, para minha esposa, para minha vida pessoal e profissional, que é qualidade de vida. Hoje, eu não abro mão de algumas coisas, de mais clientes, de mais dinheiro, de escalar, de fazer um monte de coisa por dinheiro nenhum para perder a qualidade de vida ou para voltar para aquela qualidade de vida que eu tinha até 2016, final de 2016, que foi o motivo pelo qual hoje eu estou nesse modelo de negócio do business de uma pessoa só, o One Person Business. Então, para que a gente não volte, ou para que você consiga gerir muito bem o seu tempo, ser produtivo, ter aí condições de ter uma qualidade de vida, ter tempo para você, cuidar da sua saúde, com lazer, com esporte, comer bem, ter a sua tranquilidade de hora do almoço, hora do almoço, hora de trabalhar, hora de trabalhar, trabalhar cada vez menos, mas com mais produtividade. Gente, não adianta, uma coisa, esses sete temas, eles dependem um do outro, obviamente, porque estamos falando de uma empresa que é um organismo vivo que as coisas estão interconectadas. Se você não tiver planejamento estratégico, não souber a direção para onde você vai, se você não tiver processos padronizados, procedimentos padronizados e um sistema de gestão para você olhar para esses processos e saber gerir e controlar, e se você não tiver trabalhos padronizados, com procedimentos padronizados e rotinas muito bem estabelecidas, que eu chamo de rotinas de alta performance, para você e para os seus colaboradores, ou seja, se essa pirâmide empresarial na sua empresa não tiver formada ainda planejamento estratégico, processos padronizados e sistema de gestão e procedimentos ou trabalho padronizado e rotinas de alta performance, você vai ter baixíssimo resultado. inclusive para você principalmente, pessoalmente e automaticamente como consequência uma baixíssima qualidade de vida. Por isso que muita gente e alguns dos meus clientes acabam reclamando, Giovanda, eu estou engordando, eu não tenho tempo para o meu filho, eu não tive tempo nem de comprar presente no aniversário dele, eu participo pouco, eu não vejo a minha esposa, eu não isso, eu não aquilo, eu não isso, eu não aquilo. A gente tem que pensar que estruturação empresarial é que dá a base para que você tenha aquilo que você deseja. Se você continuar tocando a sua empresa da mesma forma que você tocou quando você abriu ou se você está abrindo agora e já vai começar errado tocando a sua empresa, vamos dizer assim, administrando a sua empresa de qualquer forma, sem planejamento estratégico, sem processos padronizados, sem procedimentos e sem rotinas muito bem estabelecidas para você e para os seus colaboradores, sua empresa já vai começar errado ou, se você já tem uma empresa há algum tempo, vai continuar tendo esses problemas. Você não vai conseguir sair desse caos, desse mundo caótico que você vive e aí a sua qualidade de vida vai continuar sendo muito baixa para não falar de outros temas, né? Estou abrangendo tudo aqui debaixo do guarda-chuva. Qualidade de vida, flexibilidade, flexibilidade geográfica, parte financeira, religiosa, espiritual, de mindset, enfim, aquilo que você valoriza para você, você não vai ter essa qualidade daquilo que você deseja. Então, não caia nessas sete armadilhas. Pode ser que existam outras, obviamente, mas essas são as que eu pensei para trazer para vocês aqui. E se vocês querem meu apoio, caso você esteja abrindo uma nova empresa, quiser o meu apoio para estruturar o planejamento estratégico, não faz plano de negócio. Plano de negócio é um troço arcaico. Faça já o seu planejamento estratégico, porque quem faz plano de negócio vai fazer o plano de negócio e não vai utilizar ele nunca mais. Vai abrir a empresa com ele e não vai utilizar ele nunca mais. Esquece esse modelo arcaico de plano de negócio, faça diretamente um planejamento estratégico e utilize esse planejamento estratégico para revisá-lo a cada seis meses e assim por diante. Então, se você quiser fazer o seu planejamento estratégico, estruturar os seus processos, os seus procedimentos, melhorar as suas rotinas, transformar a sua empresa, o seu negócio numa empresa e se qualificar como empresário, caso você seja um prestador de serviço, um técnico ou alguém que queira efetivamente aprender, vamos dizer assim, a ser um empresário, estou aqui para te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva. Pode ser presencialmente aqui no meu escritório ou de forma online, basta entrar comigo, entrar em contato comigo, meu WhatsApp está sempre aqui na descrição desse vídeo ou através dos meus cursos online que eu vou deixar o link aqui agora para você. www.gevandobarros.com.br barra cursos. Tem um curso lá de planejamento estratégico, já já vai ter o curso de gestão empresarial para pequenos e médios empresários, já já também vai ter o curso de trabalho para donizados e rotinas de alta performance, gestão financeira e uma série de outros cursos para cada vez mais ajudar quem está abrindo empresa e quem já tem a melhorar a sua performance e os resultados e os resultados da sua empresa. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.